Contingência. Contingência. Muita gente está beleza, então vão começar a vender. Aí começa a vender, bum, cai as contas. Então, contingência é uma coisa muito essencial no nosso mercado. Porque nós trabalhamos com ofertas e ofertas existem promessas e é contra as regras da plataforma você prometer alguma coisa. Primeira coisa, é isso. Só que não é só isso, porque existe a regra de promessa, tem umas coisas que você pode fazer, outras não. Mas você fala assim, Pedro, eu estou seguindo totalmente a política da plataforma e mesmo assim meu anúncio é bloqueado. Por quê? Existem outras situações. Tempo de conta, a questão de denúncias dentro do seu anúncio, que façam que ele caia. Às vezes você está imprimindo para muita gente que não tem interesse e essas pessoas não querem ver. E a plataforma, você tem que entender que não é porque você está dando dinheiro para ela que ela te prioriza. Quer dizer, ela prioriza os clientes da plataforma. Porque sem os usuários, ela não tem um negócio. Prioriza o usuário. Se o usuário está ali, está comentando, está gostando, está engajando, está... Então, é basicamente isso. É a experiência. E se ela vê que o seu anúncio está tirando muita gente de lá de dentro também, por mais que ele esteja 100%, ela vai te cortar porque você está tirando a audiência dela. Então, às vezes você pode estar fazendo tudo certo, só que sua campanha é tão boa que ela vai te cortar. Porque ela não tem interesse de ficar tirando o vício das pessoas ali de dentro. Então, a contingência, ela é essencial para você ter um negócio sólido hoje na internet. Independente do seu nicho de mercado. Independente se você trabalha até com tráfego local. Eu conheço muitos parceiros que já perderam conta. Já perderam conta de tempo. Outros já falam que tem 3, 4 anos que não perde. Mas eu falo assim, você vai contar com isso? Você está no primeiro lugar? Vai esperar para ver? Vai esperar para ver. E agora, nos encapsulados, sim, você precisa ter contingência. Não só nos encapsulados, mas tudo que você trabalha como oferta um pouco mais agressiva. Então, você precisa ter uma contingência boa. É difícil de montar? Não, não é. Mas já era tempo. Como é que a pessoa monta uma contingência aí hoje? Quantas pessoas você tem para fazer contingência lá? Cara, aí que está. Nós temos, são 20 gestores e 40 pessoas por trás dos gestores. Então, antes era diferente. Antes não tinha tanta contingência assim. Hoje é totalmente diferente. e mudou muito a maneira de se fazer uma contingência. Hoje você pode comprar, você pode criar. Você faz um farm, que o pessoal chama muito. Você cria um perfil, estrutura ele e deixa ele lá. Talvez você coloque até um robô depois automatizado para estar gerando um relacionamento com esse perfil. Tem algum de mercado, sim. Olha, eu não me lembro. Mas isso aí, na verdade, quando eu falo robô, é um que você coloca no seu computador, que ele só fica assim. Você automatiza os cliques dele assim, ele só vai... Isso, fica clicando. Alguém fez um comentário aqui no MaxCast e pegou o robô para dar like no comentário. Porque no final tem sorteio, então já se inscreve no canal e não coloca robô. É para colocar lá no Facebook, tá? E geralmente usa um Dolphin, alguma coisa assim lá para criar? Olha, nós já utilizamos Dolphin, já utilizamos muitos anos a Amazon. A gente utilizava a Amazon também na época. Então, por isso que eu falo assim, o mercado muda muito. Eu não sei se isso faz sentido ainda. Por que que acontece? Na nossa época, os tipos de bloqueios eram muito diferentes, né? Então, tipo assim, nós tínhamos atividade comum, que às vezes só de você clicar na conta, ela já... Hoje não tem tanto isso. Não tem mais. Agora tem verificação. Nós tínhamos mais bloqueio por política. Hoje já é um pouco mais diferente as situações de bloqueios. E antes eles bloqueavam o seu IP, eles faziam. Só que como a quantidade de pessoas em um local... Igual, você está trabalhando sozinho em casa, utilize a Amazon ou Dolphin. Se você está trabalhando no seu escritório, tem muitas pessoas acessando redes sociais lá o tempo inteiro, eles não vão bloquear o seu IP. Isso é uma percepção que nós tivemos dentro do mercado. Então, nós paramos de gastar com Dolphin e com Amazon. Nós chegamos a pagar, tipo, 30 mil dólares de Amazon por mês. Eu sei, lá na AppMax a gente paga. Mas daí... Para outros fins. Agora você imagina só, só para colocar... Perfil de Facebook. Mas é. E aí você para de questionar. Será que esse processo continua fazendo sentido? Fazer sentido? Por isso que eu acho que mudou a maneira do algoritmo entender. Que antes ele bloqueava você mesmo. Ele te perseguia. Tanto é que, tipo, às vezes a pessoa fazia no telefone ou alguma coisa e eles bloqueavam até o telefone. Então, hoje, parou isso. Porque eu acho que eles estavam bloqueando pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Então, hoje nós utilizamos tudo nas nossas máquinas mesmo. O gestor utiliza nas máquinas deles. Eles deixam, tipo, um perfil que nós chamamos de uma atriz dentro da Amazon. Deixa lá ainda. Só que os anunciantes, os que anunciam, estão todos dentro do computador deles. E aí você pega um perfil mãe e conecta nesses... Conecta tudo. Conecta tudo lá. Como se fosse um gerenciador de negócios mesmo. Você está utilizando o gerenciador de negócios do jeito que o Facebook quer que você utilize. Colocando pessoas, funcionários ali dentro. Então, tem o editor financeiro, tem o anunciante. Então, você monta uma cadeia de negócios estruturada ali dentro. Dentro de um perfil só? Não. São pelo menos três. Três perfis que aí gerenciam todos os outros. Dois administradores e um anunciante. Ou então, você pode fazer dois administradores, um editor financeiro e um anunciante. E aí você joga... Mas você tem vários perfis que são mães, né? Tem vários. Cada um donos de umas estruturas com, tipo, 10, 20 contas de anúncio em cada. A gente não cria contas no gerenciador de negócios. Nós pegamos a conta pessoal do perfil e manda para dentro do gerenciador de negócios. Eu acho que, tipo, ela tem uma prioridade maior para o meta hoje. Eu acho que ela é uma conta mais forte para quando você está iniciando. E contas criadas também... A gente não faz isso, gente. Mas contas criadas no Instagram, ela tem uma relevância maior para o meta hoje. Então, quando você cria um perfil profissional e vai tentar anunciar ali, porque ela clica em promover, ele está dando uma prioridade maior para essas contas. Apesar que, para nós, dificulta fazer isso, porque a gente trabalha com muita escala. Mas, para quem está começando, é interessante criar o gerenciador de negócios por lá. Pelo Instagram. E aí, você pega esses perfis. Quando você vai escalar a campanha, você deixa esse perfil lá um tempo sem anunciar? Como é que você aquece ele? Faz um processo de aquecimento. Esse que é o processo demorado. Demora, tipo, três, quatro meses para você estar anunciando nesse perfil. Então, nós temos hoje uma linha de produção. Nós pegamos o quê? O que nós fazemos na indústria e julgamos para o tráfego? E foi aí que fluiu. Claro. Porque, enquanto um fazia tudo, não estava... Tipo assim, você tinha um resultado, mas não estava interessante. Agora, tipo, nossos gestores, eles só analisam dados. Aí, nós temos um ajudante para esses gestores, que ele que sobe as campanhas, fazem tudo. O gestor tem a tomada de decisão e tem um menino para a contingência, que é o que só faz contingência. Então, hoje, ele pega tudo pronto. Tudo pronto. As ofertas vêm dos copies, que mandam oferta todos os dias e vão subindo. E os gestores tomam somente a decisão. A decisão. E essa pessoa que é responsável pela contingência, ela fica responsável por, tipo, ah, caiu o perfil, ela sobe em outro que ela... Então, o papel dela é só criar e farmar eles, né? Entendi. Ah, é uma pessoa que fica criando o perfil. O tempo inteiro. Mas hoje, você deve ter uma lista enorme de perfis, né? É, é gigantesca. Gigantesca. Tem muito tempo já que está fazendo. Não, o perfil é valioso, valioso. É valioso. Você fala que tem que comprar depois, adianta o quê? É, adianta o quê vender. Vai ter que comprar depois, o que vai faltar.